O inquérito foi reaberto. Você ficou sabendo? Fiquei. Por isso que eu vim. Imaginei. Teu nome foi citado. Você sabe o tamanho do problema que isso significa pra mim. Salme, fala a verdade. Você continua andando com aqueles caras lá do tráfico? Claro que não, Vitor. Eu juro que não. Olha, se eu soubesse o que tinha naquele envelope, eu não teria levado. Você sabe disso, você me usou. Cara, eu tive que fazer isso. Eu tava devendo uma grana pros caras. E eu já tenho ficha na polícia, tava marcado. Eu achava que não ia dar nada pra você, irmão. Pô, era só envelope, né? Cheio de droga. Imagina como ficou a minha cara quando eles abriram aquilo. Eu não te contei nada pra te proteger, Vitor. Quanto menos você soubesse melhor, cara. Como é que eu ia saber que os caras iam te pegar? Você me usou. Tá bom, irmão. Eu errei com você. Eu ferrei contigo, cara, mas... Você tem que quebrar essa, Brani. O delegado vai pedir pra você depor de novo. Você não pode falar pra ele de jeito nenhum que eu te dei esse envelope. Você tá entendendo? Eu já fiz muita besteira nessa vida, Vitor. Se eu rodar de novo, já era. Errou. Sal, olha pra mim. Você tem que ficar longe dessa gente, cara. Arrumar um emprego decente. Entendeu? Sai fora disso. O caçula me dando lição de morar, mano. Olha, não brinca. Eu fui preso por sua causa. Tô no meu direito, né? Aí tu vai me entregar? Não. Claro que não, parceiro. Você é o cara. Olha, mas você tem que me prometer que tá fora disso. Tá bom? Eu sou inocente mesmo assim. Eu vou preso por você. Eu faria qualquer coisa. Você sabe disso, cara. Mas você tem que me prometer. É óbvio que eu prometo. Diga dessa vida, hein, irmão. Tamo junto, cara. Valeu, moleque. E aí? Bora dar um ralhar na tua moto? Mas eu levo você, hein, pivete. Como nos velhos tempos. E aí, cara, será que eu posso ir no misturama? Olha, detalhe, hein. Eu tô pedindo e tô avisando onde eu vou. Você vai encontrar o Vitor? Vou. Mas é aqui na frente, Raquel. Não tem o menor problema. Ô, mãe, por que a Lia não pode sair com o Vitor? Ele escreve umas coisas, assim, muito românticas. Tá bom, pode ir. Mas volta logo. Tá. Aí, era da oficina. Tem um trampo pra eu resolver lá, mas acho que é rapidinho. Se a Lia descer, tem como você pedir pra ela me esperar? Pô, chega comigo, maninho. Vai lá na paz. Então tá, ó. Já volto. Aí, Sal. Era o Vitor indo ali, né? Ele foi ali resolver um rolo, mas disse que já volta. E pediu pra eu tomar conta de você. Tomar conta de mim? Por quê? É, relaxa, Raquel. Como é que vai deixar uma gata assim que nem você, sozinha? Então você e o Vitor são parceiros. É, a gente tá se conhecendo agora, né? Mas eu adoro os versos que ele escreve. Só os versos? Acho que não, hein? Qual é, Sal? Eu já te falei, cara. A gente é só amigo. Não rola nada, né? Pô, mas vai rolar, né? Sei lá, cara. Não sei. Guiá, só quase ficar tocando musiquinha pra ele no trabalho. Isso é coisa de amigo aonde? É que nem em Brasília, né? Pra mim é, tá? Olha só. Meu irmão tá paradão na tua. Eu conheço ele. E você já sacou. Ele tá fazendo um doce, né? Normal, tá certa, pô. Cara, seus papos tão estranhos. Gatina. Deixa eu te dar uma situada. É que eu e o Vitor, a gente... A gente sempre dividiu tudo, sacou? Quarto, roupas, moto. Até as garotas. I want you back into my world. Oh, 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 oh.